Boa tarde, Lope! Vocês não sabem o quanto é prazeroso estar aqui hoje. Há cinco anos, seis anos atrás, a gente montou essa empresa e hoje ela puxa a fila do mercado imobiliário, não carioca, mas do Brasil. Hoje, vocês são o número um do Brasil. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'm gonna make you feel so good. Okay! You might not get tomorrow. No ano passado, o nosso tema era a Revolution. E a gente revolucionou porque a gente cresceu 50% no VGV vendido de um ano pro outro. E crescer não é 50% de 100 milhões pra 150, é de 1.300.000 pra 2.000. 2.000.000 vendidos esse ano. Muito obrigado por acreditar no sonho que a gente sonhou. Não adianta a gente sonhar esse sonho sem vocês. Não adianta a gente sonhar esse sonho. I'm an American, I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling! Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'm gonna make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I'm not falling. We might drink a little better. Amém.